A crise global da pandemia do coronavírus revela algo pouco destacado sobre as relações internacionais contemporâneas. Trata-se da dimensão subnacional da política internacional. Essa dimensão subnacional, embora esteja mais clara recentemente com a crise do coronavírus, ela esteve presente em momentos cruciais da história da política internacional contemporânea, como, por exemplo, a ratificação pelo Senado americano da presença dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas, de modo a evitar o fracasso ou o fiasco da não-retificação ocorrido quando da Liga das Nações, quando os Estados Unidos propõem a criação de uma organização multilateral global e o Congresso americano não ratifica a presença do propositor, os Estados Unidos da América, na organização da Liga das Nações. Isso poderia ter repetido em 1945. Isso não ocorreu devido ao fato de que, por detrás do Senado americano, estavam os governadores dos Estados Unidos, que entraram em parceria com o governo federal dos Estados Unidos, no sentido de buscar, junto, cada governador, o senador do seu estado, a aprovação no Senado americano, esse risco e da presença dos Estados Unidos na ONU. Essa dimensão subnacional, que está por detrás da criação do sistema onusiano e da ordem internacional do pós-guerra, teve uma atuação ou uma dimensão subnacional importante. Agora, com a crise do coronavírus, e, gente, alguns chefes de Estado ou de governo, particularmente o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e o presidente norte-americano, Trump, que, em determinados momentos, em medidas diferentes, se opuseram a ações de governos regionais, no caso da Itália, particularmente da Lombardia, foco da crise, foco da infecção e da contaminação do coronavírus na Itália, e, no caso dos Estados Unidos, a crítica do Trump a 27 dos 50 governadores de Estados que tomaram uma postura a determinar maior ou menor rigor de isolamento da população, e aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro contra os 27 entes federados regionais, os 26 Estados e o Distrito Federal. É interessante que você passa a ter uma governança global de uma crise que tem um elo direto. Um organismo internacional, a OMS, vinculada ao sistema onisiano da ONU, e prefeitos e governadores, e esses prefeitos e governadores se orientando, não pelas capitais dos seus países, mas pela organização internacional, pela OMS. Nesse sentido, o internacional faz uma ponte com o subnacional e, em certa medida, fragilizando o papel do chefe do Estado Nacional na governança de uma crise que é global. Uma ponte direta entre o global e o prefeito, o governo subnacional local, e o governador, o governo subnacional regional. Essa é uma dimensão paradiplomática, a paradiplomacia, neste caso não econômica, título do meu livro, mas uma paradiplomacia que se junta à governança e os organismos de governança global, ignorando, ou às vezes contrariando, a orientação ou a percepção geral do chefe do Estado Nacional. A dimensão subnacional da política internacional é uma das lições do coronavírus.